E hoje... Espera aí que tem gente falando no começo. Aguardar é o silêncio. Eu já cheguei aqui falando com a turma que hoje seria matéria nova, né? Então não tem ninguém aqui enganado. Mas a nossa primeira... O primeiro teste de vocês é de português. Vocês receberão o calendário. O teste já é na semana que vem. O teste é de português. Então por isso que eu preciso dar a matéria nova hoje. Para que na quarta-feira as duas aulas estejam de revisão. Entenderam? Tá? Então... Ah, professora Mútu de V? Não, não é. Porque quando iniciou o terceiro trimestre, eu fui bem categórica. Pessoal, são muitas matérias para pouco tempo. Eu avisei. Esse demais veio a pouco. Gente, eu estou passando gigante nessa câmera. Meu amor de Jesus. Gente, mas que forma gigante é essa? Eu tenho... Eu já não sei. Meu Deus, dá pra ver até os poros. Ó! Viu? e olha que fã imagina filhotinho de grilo imagina eu bem esticatinho meu que fã mas não fala bom o que vai fazer o teste de fã estrutura informação das palavras que foi a primeira matéria que a gente viu de fato nesse bimestre concordância nominal e concordância verbal que a gente verá hoje então são só isso não vão nessa porque são grandes matérias vocês mesmos já tiveram a experiência com a concordância nominal que escreveram por dois dias né e com a concordância verbal não será diferente tá na concordância nominal a gente trabalha com a ligação com a relação entre os substantivos os adjetivos os pronomes artigos e os artigos numerais eles vão concordar em gênero e número a que se referirem para que a frase fique esteticamente correta e com os elementos todos coelhos beleza agora nós vamos trabalhar com a concordância verbal o nome já diz concordância nominal trabalhamos com nomes que nas classes gramaticais são substantivos e adjetivos e concordância verbal nós trabalharemos com verbos então nós vamos estabelecer a relação com o sujeito simples composto indeterminado oculto juntamente com os verbos das orações ok então eu vou obviamente estabelecer a regra geral e aí a partir dessa regra geral nós vamos estabelecer os casos especiais assim como nós fizemos na concordância nominal preparados? então peguem seus cadernos pessoal eu estou suspindo mas é porque a minha máscara está tão cheirosa eu sempre está ficando engasgada eu abri a máscara para me dizer páginas é páginas abre seus cadernos por gentileza vou falar o que mais que é a estrutura da transformação da transformação das formas aqui já é concordância eventual você vai ver agora podemos começar nossa brincadeira de hoje vou botar assim pessoal de casa peço perdão por estarem vendo a minha cara imensa desse jeito vamos começar a brincadeira Feira de hoje. Pessoal que gosta de falar que é atrasil do Paracopliar. Vamos lá. Eu preciso dar uma acelerada para que, de fato, na quarta-feira fiquemos só com a revisão, tá bom? Então, eu preciso trabalhar pelo menos as explicações hoje, ok? Então, vamos lá. Então, vamos meter bronca. Vamos ver. Já tem cheguei na segunda aula. Eu não sei se você tem que falar. Ó. Vim, se ela é mama. Já. Ela é para mim. Eu não sei dizer, porque eu estou aqui há 10 anos, há 10 anos eu aqui. Não, calma, deixa eu só abrir um parênteses, que é importante. Educação infantil, quinto ano, ela realmente não é aqui, tá? Mas, mas, mamãe, ela não é aqui, tá bom? Se essa era a dúvida, isso eu posso responder. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Está difícil, está um negócio bem difícil. Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil, está difícil. Está difícil, está difícil. Está difícil. Está difícil. Está difícil, está difícil. Está difícil. Está difícil, está difícil. 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 Está stubutado. Está, construirlo. Obrigado. 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 Pessoal, só para vocês entenderem, antes que a gente continue, concordância verbal, a regra geral é quando o verbo concorda em número de pessoa com o sujeito da oração. Então, a lua bailava no céu. Quem bailava no céu? A lua. A lua está no singular, o verbo bailar também vai estar. E as estrelas a iluminavam. Quem é que iluminava? As estrelas. Então, iluminar está no plural, as estrelas também estarão. Essa é a regra geral, tá? Agora vamos para os casos que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, ok? O verbo é um sujeito simples, como nós já vimos anteriormente, no caso da lua e estrelas, eles vão sempre concordar. As musas inspiradoras cantam em meu ouvido belíssimas canções. O verbo é cantar. Quem é que conta em meu ouvido? As musas inspiradoras. As musas inspiradoras é um único sujeito, sujeito simples. Tem um núcleo só. Por isso que é tão importante, desde o sétimo ano, quando a gente fala, presta atenção. Aqui vocês tem que prestar atenção, porque é uma matéria puxando a outra. Vocês deram tipos de sujeito no sétimo ano. E hoje, em concordância verbal, vocês voltam a ter que prestar atenção no tipo de sujeito para trabalhar, ok? Então, prestem atenção. Se o sujeito simples estiver no plural, o verbo também tem que estar. Esse é o caso geral, tá? Verbo com o sujeito composto vai admitir mais de uma regra. Mais de um caso, ok? Na maioria deles, o verbo vai para o plural. João e Pedro são amigos, tá? Thiago e Maria são simpáticos. É normal. E desde o composto, verbo no plural. Essa é a regra geral. A mesa e a cadeira são de madeira. Admitem-se o verbo no singular ou plural, quando? Aí a gente vai entrar já num caso especial deste verbo com o sujeito composto. O sujeito, quando for formado por palavras sinônimas, tá? Ou representa um conjunto significativo. Exemplos. A felicidade, o amor, permeia o meu coração. Não tem nada especificando. Está tudo geral. A felicidade, a felicidade, o amor, não a minha e não o meu. E sim, o geral. Então, eu posso utilizar o verbo no singular ou no plural. Permeia ou permeia o meu coração. O verbo permeia significa passeia, tá? Passeia no meu coração. Aquela coisa bem por fora, ok? O sujeito é formado por elementos gradativos. Ou seja, um após o outro. Um junto ao outro. O sujeito é formado por elementos gradativos. O vento, a brisa, o ar, tocou ou tocaram meu rosto. Laranja, banana, maçã, amo ou amamos tudo isso. Entenderam? Tá? Coisas gradativas. Um após o outro. Posso continuar, pessoal de casa? Posso? Eu vou voltar um pouquinho. Era assim que está, tá bom? Vamos lá. Eu vou sempre pôr uma parte, vou dar uma parada, vou explicar e aí eu continuo, tá bom? Então, vamos lá. Fala, o senhor, quer que eu volte? Eu não vou voltar. Tá. Pedrão, você está onde? Aqui, né? O sujeito. Então, tá bom. É só pra eu saber, porque eu posso dar enter. Tudo bem. Então, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado. 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 Ela escreveu errado? Ela escreveu errado na universidade? Por que ela escreveu errado? Porque você queria construir, é isso? Ela escreveu errado na universidade. No nariz. João Pedro Goulart também, só de olho. De que, meu amor? Ai, é horrível mesmo, isso é pequeno. Por isso que eu comprei essa. Tudo bem que essa aqui você acha só pra vela, né? Vocês sabem disso. As outras, eu tava triste de espirro. Eu não conseguia dar aula com as outras máscaras. Essa aqui eu consigo, graças a Deus. Ai, que barulho está, você está meando. Não conseguia. Ah, é, né? Você é ótimo. Aplausos. E aí, o que a gente vai fazer? É, eu tô gravando de mim. Obrigada. Onde você está? Instala, por favor, tá? Eu vou digitando. Ah! Mas eu digito rápido mesmo. Tá bom aí, Pedrão? Onde você está? Ah, na Céia? Então... De qualquer maneira, tem que esperar. Vou entregar o calendário do estético, tá? Enquanto eu vou te escopir. 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 Agora, eu vou te escopir. Eu vou te escopir. Eu vou te escopir. Obrigado. 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 a tela, dar print, mas aqui não temos, tá bom? A sala tá cheia, então eu tenho que aguardar, ok? Respeitar a todos. Tchau. Gente, assim que eu puder, fale, por favor, não é verdade já, eu tenho que passar as coisas, eu fico no mais. Tchau. 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 pela obra. Eu não sei lá, ó. Os outros dez horas... Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu não sei se 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 eu não sei Obrigada. 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 Eu vou lá pra boca dos três. Isso é um som? É um som? É um som já de um dobro? Não vai ser mais, não, né, Ada? Eu acredito. Foi o que pensei. Obrigado. 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 Oi? Espera um minutinho, vou só terminar isso. Na questão aqui da porcentagem, pessoal daqui, pessoal de casa, vai ser similar à questão de cima, tá? Vai admitir as duas situações. O verbo poderá ficar no singular ou no plural. Como tem gente copiando ainda, deixa eu dar... Tá bom aqui, Pedro? Tá bom? Deixa eu dar algumas explicações. Em relação ao verbo com o substantivo coletivo, aliás, com o sujeito... Perdão, com o sujeito sendo o substantivo coletivo. Se o substantivo coletivo não vier determinado, o verbo poderá ficar no singular. No entanto, se o substantivo coletivo vier determinado, o verbo poderá permanecer no singular ou ir para o plural. E foi o caso que eu pus aí o enxame de abelhas, atacou ou atacaram o menino. Posso utilizar as duas maneiras. Assim como é a questão da porcentagem. Vai ser a mesma situação do substantivo coletivo. 1% das arrecadações foi doada ou 1% das arrecadações foram doadas. Vai admitir a mesma regra. Ok? Vou só aguardar um pouco porque tem uma luz ainda que está numa parte que se eu subir eles vão se perder. Pode. Espera de voltar o João para poder ir agora. Esse é o outro para ver. por favor. É só? Vou fazer a primeira. Mãe. Obrigada. Não é possível você ter visto essa flor imensa na mão. Ó, tem luz aqui. Se não puder descer, você fala, tá, Pedro? Não, 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 não. Obrigada. 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 Encerra agora? 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 A primeira linha já foi, Pedro? Do lado de cima? Posso deixar assim, olha. Posso? Seu? Só para avisar que nós estamos na metade, tá? É uma coisa que você não pode negar, eu nunca menti, tem que ser verdadeira. Desde a hora que eu cheguei, eu estou falando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Obrigada. Falhou? Então, tá. Então, vai. Sim, amor. Desde ali, vai sair agora ou não? Ah, tá. Você vai passar ali sem sofrer nenhuma escoliose, tá bom? Vai passar direto. Tá servida, tá bom? Não. Ele estava independente do amor, mas ele está acolhando. A diferença é... Engraçado que eu não consigo mais chamar Luiz e Luiz Gustavo. Estava de narcis, o que é sincero? Quem não está mais longe? Quem não está mais longe? Quem? Quem não está mais longe? Ah, sim, mas a história deve ser de melhor no resultado. Onde você quer? Quem acha que eu nasci com 40 anos, né? Quem acha que eu nasci desse tamanho? Quem acha que eu não consigo mais longe? Onde você está? Está falando de mim, não. Eu vou fazer um teano, em bolha no cenário. O quê? Ah, você é doida, sim! Sim, verdade! Não que eu consuma, você vai ficar em piscina de doida. Ai, que horror! Não! Aqui o negócio dessa, não é o que foi esquerda, é chiste, tá? Tá! Obrigado. 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 Acredito que não vai dar para passar o exercício. Vou passar, então, para a casa do livro mesmo. Porque eu vou terminar. Febrão, se eu der enter agora, vai trabalhar? Não, agora não vai mais o próximo. Vocês viram que eu não dei uma só palavra. Ele que já veio se auto-desculpando. Foi sem querer. É mole não, gente. 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 O que é isso? 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 Voltando para o pessoal de casa, duas presentes somente, porque depois eu faço uma nova chamada. O que é isso? 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 Maria Eduarda está aqui comigo. Matheus Mendes está aqui comigo. Nicolas Gabriel. Obrigada, querido. Pedrão está aqui comigo Renan também Sara Estou aqui Dias Vítica Vítica comigo Vitória Gonçalves está aqui comigo Vitor Costa Eu Oi querido, bom dia Vitória Gonçalves Estou aqui Estou aqui Bom dia Bom, de qualquer momento Não vou mais Passar nada realmente O pessoal de casa está liberado Daqui a pouco a gente volta Oito 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 Oito